Eu tenho 17 anos, quase 18, nascido em Minas Gerais e atualmente eu moro na Espanha. Mas essa história começa bem antes de eu nascer. Minha mãe ficou grávida com 15 anos e teve a minha irmã com 16. No mesmo dia em que minha irmã nasceu, o pai da minha mãe, meu avô, morreu. Depois de dois anos, minha mãe teve meu irmão. Então, dois anos depois, nasceu outra irmã e pra completar quatro filhos depois de dois anos, veio eu. Cada um de um pai diferente, mas no final, minha mãe não ficou com nenhum dos pais. A gente morava numa casinha no fundo da casa da minha avó. Um ano depois que nasci, minha mãe sempre ia pras festas e deixava minha irmã mais velha de oito anos por conta de nós três. E por conta da limpeza da casa e de todos os cuidados. E quando ela chegava, ela chegava brava, acordava meus dois irmãos mais velhos pra bater nele sem motivo. Quando eu tinha uns quatro anos, eu lembro que chovia muito e minha casa tinha uns buracos. E com esses buracos, começava a molhar a casa também. Então, saímos eu e meus dois irmãos e fomos à porta da minha avó pra pedir pra entrar, porque a gente tava encharcado. E ela disse que não, e mandou a gente sair da porta dela e voltar pra casa. E a gente voltou pra casa muito triste. Com seis anos, eu lembro que minha mãe disse assim, Arruma que a gente vai embora. Pega tudo. Você e seus irmãos. Eu não entendi muito bem. Então, fomos pra cidade grande. Pra casa onde tinha bastante espaço pra quatro crianças. Nesse tempo, o meu pai foi morar com a gente. Mas logo foi embora. Eu não lembro muito do meu pai. Eu só lembro que ele raramente ficava em casa. Depois de um tempo, minha mãe me contou que ele mexia com drogas e que ele tava quase morrendo. Então, eu tinha que visitá-lo. Mas, graças a Deus, ele tá bem. Um ano depois, nós mudamos pra uma outra casa. A casa era perto da minha escola e perto do salão que minha mãe trabalhava. Então, eu sempre ia sozinha pra escola. E eu já estava com oito anos de idade. Depois de alguns meses, minha mãe arrumou o namorado. E pouco tempo depois, ela casou com ele. Aí foi uma festona. Todo mundo da família tava lá. Três meses depois, eles se divorciaram. Porque ele era muito tóxico. Alguns meses depois, minha mãe arrumou outro namorado. E os quatro meses depois, ela se casou com ele. Só que casou só no cartório. E com bem menos pessoas dessa vez. Só com os irmãos mesmo. Com a amiga dela. E minha mãe, ela sempre bateu muito na gente. Eu tinha nove anos quando eu percebi que minha irmã de doze roubava o dinheiro da minha mãe. No começo, eu achava que minha irmã tinha ganhado. Mas não. Quando minha mãe descobriu, pegou um pedaço de pau e bateu tanto na minha irmã. Não era só com pedaço de madeira. Ela batia com fio de televisão, com cito, com chinelo. Enfim, com o que tivesse na frente dela. Nesse meio tempo, minha mãe descobriu que o marido dela tava de papinho com outra mulher. Até que ela descobriu que ele tava traindo ela. Então, ela pôs ele pra fora de casa e se divorciou dele. Todo sábado de manhã, minha mãe acordava. Eu e minha irmã pra arrumar a casa. E ela saia pra trabalhar. Com a minha irmã mais velha, que já tinha dezesseis anos. Se a minha mãe chegasse do trabalho e a casa não tivesse arrumada, ela batia muito em mim e na minha irmã. E colocava a gente em castigo de joelho com a mão pra cima na parede. E se a gente abaixasse a mão, a gente apaiava mais. E o meu irmão, o único menino de três meninas. Bom, ele saiu de casa escondido pra vender drogas. Quando minha mãe descobriu, colocou ele pra fora de casa. Depois de um tempo, a minha irmã, a mais velha de todas, saiu de casa também. Então, minha mãe decidiu se mudar pra casa da minha avó. Outra vez com todas as nossas coisas. Mas, dessa vez, minha mãe não tava pensando em ficar lá por muito tempo. Então, depois de três meses, minha mãe deixou eu, de dez anos, e a minha irmã, de treze anos, com a minha avó. E decidiu se mudar pra Portugal. Dois anos se passaram. E, nesse meio tempo, a minha irmã, de treze anos, fugiu da casa da minha avó. E o meu irmão foi preso, porque ele tava roubando. Na casa da minha avó, as coisas começaram a ficar complicadas. O filho da minha avó, no caso do meu tio, ele é depressivo. E, uma vez, ele tentou suicídio. Mas, graças ao nosso bom Deus, não deu certo. Mas, infelizmente, no dia 8 de março de 2019, tivemos a grande notícia de que o meu irmão tinha morrido assassinado. Mesmo que eu não tinha falado muito dele aqui. Mas, quando a gente se via, ele sempre me tratava bem. Ele me chamava de um apelido carinhoso que eu nunca vou esquecer. Quando a minha mãe e a minha irmã me chamavam desse apelido, não é o mesmo como ele me chamava. Claro que a minha mãe não podia ir ao velório, porque ela tava fora do país. Mas, ela sofreu muito com a perda dele. E, no final de 2019, quando eu tinha treze anos, fui morar com a minha mãe em Portugal, em 2021. E, quando a minha irmã tinha dezessete anos, veio também morar com a gente. No final de 2021, minha mãe se casou e, poucos meses depois, fomos pra Espanha. Agora, eu tenho dezessete anos, estudo, trabalho. E a minha mãe montou um salão só dela aqui. E é isso. A minha história tem sido diferente. Eu acredito que, se eu tivesse continuado no Brasil, as coisas teriam sido mais complicadas. Agradeço que a minha mãe veio pra fora e conseguiu dar um futuro melhor pra mim e pra minha irmã, mesmo que o meu irmão já tenha partido. Bom, hoje a gente trouxe a história de uma menina que foi embora pra Portugal, que teve uma vida muito sofrida no Brasil. Dá pra ver que a curvatura da história da mãe dela, a forma de que a mãe dela teve vários filhos, passou por vários relacionamentos, sempre foi uma mulher mais agressiva, que, provavelmente, isso foi de uma criação que ela deve ter tido também, né? Quando a avó deixa ela pra fora, é um sinal de que, se a avó deixa os netos pra fora, imagina como a avó tratava a mãe, né? Tudo isso é importante ser analisado pra entender o lugar que você cresceu, o legado que você recebeu quando você chegou à terra, coisas que você não escolheu, que te deram de presente. Você nasceu e é isso aqui que te deram, que tem pra você. Agora você tem que se desenvolver dentro disso. E é bom saber que, por mais que tenha acontecido o que aconteceu com o irmão, foi por pouco que talvez ele teria tido um futuro diferente também, né? Talvez ele teria ido embora pra Europa, as coisas lá são diferentes. Ah, Paulo, mas você rouba o Brasil, rouba a Europa também. Não, às vezes é a necessidade, às vezes a pessoa quer começar, quer ter uma qualidade de vida, quer ter uma vida digna. Eu sei que tu não é defendendo o bandido, não, tá? Tô falando de mentes infantil e matura, de jovens que deslumbra a vida nesse aspecto. E não tem alguém pra ensinar ela que o estudo, que o trabalho, que o esforço, né? Que isso vai fazer valer a pena. Às vezes a pessoa não tem futuro nenhum, por exemplo. Tem muitos filhos que eles seguem exemplos do pai, e o pai trabalha com algum tipo de construção. Então, a pessoa vê o pai fazendo, vê o pai trabalhando. Isso, de certa forma, dá pra dar uma moldada, né? Muitas vezes, quando o pai não é presente, isso fica vazio na vida do filho. Por isso que é muito importante a presença do pai na vida de um filho. Por mais que, às vezes, o pai não paga pensão, o cara, digamos, fodido na vida financeiramente falando, se ele é um cara bom de caráter, é o que importa. Porque é necessário pra essa base, pra essa construção, pra esses valores, pra esses princípios, né? Triste é se o pai também vive dentro desse ciclo, né? Aí é você que é filho que tem que quebrar. Mas ela foi embora pra Europa, coisas boas estão acontecendo, fiquei feliz com o final dessa história, feliz que as coisas lá estão melhor, que a mãe conseguiu abrir um salão, que a mãe casou. E, querendo ou não, ela vai aprender uma cultura totalmente diferente, uma forma diferente de ver a vida, né? E é isso, se você também foi embora do país, pra você conseguir uma coisa melhor, me manda sua história no storiescanaldietipala.com Deixa nos comentários se você iria embora do país também, se você acha que sair do país é um bom recomeço, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo.